Olha só, com a ajuda do nosso grande parceiro Claudinho Souza, lá do Bora Ver, lá de Cambará, eu vou trazer pra você aqui agora um trabalho muito bacana do Marcelo, é Marcelo, né produção, isso? É o Marcelo Mano, como ele é conhecido, lá de Cambará. Olha o que ele faz ali nos muros da cidade, dá uma olhada aí, ó, na tela pra você que nos acompanha aqui no nosso NPTV Notícias. Gente, olha que trabalho magnífico, esse é o Marcelo Mano, olha só que bacana, gente. Pra você que nos acompanha, inclusive fica de sugestão aí para a prefeitura de Cambará, deixar o Marcelo fazer esses trabalhos aí em outros locais, inclusive peço também aqui através do nosso programa, as lojas de tinta que puderem dar uma força pro Marcelo, gente. Olha só que bacana esse trabalho que ele faz, é top demais, e o Coisa Boa é destaque aqui no nosso programa, tá bom? Ó, dá uma olhada, o Claudinho fragou lá o grafiteiro Marcelo Mano realizando seus trabalhos, Muita gente que passa lá pelo local não deixa de tirar uma foto ou fazer uma selfie. A alegria da pintura e a riqueza de cores proporcionam uma visão agradável ao local. Uma boa ideia aí para a cultura municipal desenvolver um projeto de pintura nos muros e paredes da cidade, trazendo essas obras aí à disposição da comunidade. Marcelo Mano, representando aí a cidade de Jacarezinho, na verdade eu falei Cambará, deixa eu ver, ah não, não falei a cidade não né produção, é Cambará não, é Jacarezinho viu pessoal, só corrigindo aí as informações, gente, o cara manja hein, olha só gente que coisa mais linda, essas imagens aí ó, para você que nos acompanha, inclusive quem quiser mais informações sobre os trabalhos aí do Marcelo Mano, lá em Jacarezinho, entre em contato aqui pela NPTV, o telefone que fica aqui o tempo todo embaixo aqui no vídeo aqui, tá bom? Então pode falar com a gente aqui, que a gente vai encaminhar para vocês aí o contato do Marcelo Mano, beleza pessoal? Bora de notícia então? Parabéns Marcelo, tamo junto, você é destaque aqui no nosso programa NPTV Notícias, tá bom? Eu acho que ele é de Cambará. Será que ele é de Cambará? Ah, pode sim, então vamos ver aqui. Não, eu acho que é Jacarezinho mesmo produção, porque tá falando aqui Jacarezinho. Jacarezinho então, um abraço para vocês aí. E aí, E aí,